Bom dia galera, tudo bem com vocês? Então, estou aqui, acabei por game, já me lavei e tal A Luli está aqui em cima, já foi fazer as coisinhas dela também Já veio aqui, se acabou de chegar de novo E falar para vocês, eu até queria gravar ali fora Mas está muito vento, eu vou ter que achar meu microfone para poder gravar para vocês Tem muito vento ali Então, eu estou aqui e vou passar meu café Vou mostrar para vocês como é que está a bagunça por aqui Valeu pessoal? Então, aqui eu estou esquentando minha água E até vou encostar essa outra aba da porta aqui Está batendo muito vento aqui Agora parou Vocês conseguem ouvir o barulho do vento? Então, eu estou esquentando minha água A minha térmica está aqui em cima Daí depois eu vou ajeitar a bagunça aqui do quarto Dobrar as roupas de cama E ajeitar o forro do sofá aqui E fazer meu cafezinho Fazer meu cafezinho aqui E depois eu estou com ideia Talvez, acho que eu vou até no mercado Se esse vento diminuir aí Eu vou até sair ali fora para vocês verem como é que está Não sei se dá para vocês ouvirem o barulho do vento Olha Está ali o carro da Lili por aí Tem um veleiro lá no fundo Eu acho que eu vou Deixa eu voltar aqui para vocês Então, eu estou pensando em dar um pulo no mercado Vou pegar uma carninha ali e tal E vou fazer na minha churrasqueira Eu tenho uma churrasqueirinha pequena E vou fazer esse, acho que um churrasquinho ali depois Mas enfim Agora tomar o café, fazer o café primeiro Tomar o café ali E vamos ver o que eu vou programar aí para o almoço Valeu pessoal Vocês vão acompanhando aí Fala galera Então, vou fazer Resolvi fazer um almoço Fazer um churrasco hoje para o almoço Vim pegar uma carne aqui no mercado Eu estou aqui na Vila Planalto E eu vim pegar uma carne aqui agora Para fazer uma carninha assada Pegar um carvão Pegar uma cerveja também Para fazer meu almoço de hoje Beleza? Vocês vão acompanhar lá Eu vou fazer lá na beira do Lago Paranoá também Onde eu estou ficando E vocês vão acompanhar aí A situação lá da assada de carne Valeu galera Vamos acompanhando aí Então galera Fiz as compras lá Está aqui Vou mostrar para vocês ali E agora vamos lá Acostar lá e montar a estrutura Para fazer essa carne Vou mostrar aí para vocês Beleza? Olha aí Não liga bagunça Que é a bagunça que eu joguei aqui Só para poder transportar Então está aqui os ovos e tal Pão de alho O carvão A carne está ali embaixo E agora vamos lá Montar a estrutura Para a gente fazer essa carninha assada Valeu galera Então pessoal Vou sair aqui do mercado Vou ver se eu filmo o trajeto Uma parte do trajeto Até lá Onde eu estou parado Lá Lago Paranoá Beleza? Aí Vou sair aqui do mercado agora E vamos lá para o Lago Paranoá E vamos ver se vocês conseguem acompanhar aí Vai ficar uma imagem muito boa Ele vai trepidar um pouco Mas Vamos ver se vocês conseguem Acompanhar aí o trajeto Calcinto Olha lá Vamos lá O estacionamento é bem pequeno aqui no mercado O estacionamento é muito pequeno Aí galera Bom serviço aí Valeu O estacionamento é pequeno E Aqui o pessoal vendendo umas carnes também Eu não sei qual que é a vantagem de De fazer uma carne assada assim Porque Claro que eu comprei mais algumas coisas ali fora Fora a carne Mas entre a carne Mais a cervejinha ali Comprei quatro latinhos de cerveja Salado Pão de alho Ó gente Eu não sei se não foi Uns 80 para 100 reais ali Só nessas Nessas coisas ali Só para o almoço Não era mais compensador De repente Ah tinha o carvão também De repente pegar e almoçar Num restaurante Né Mas enfim Amor É que pelo menos também A gente tem Daí eu tenho que fazer ali também Vamos entreter ali Um jeito a churrasqueira e tal Mas Se botar na ponta do lápis Eu não sei se é compensador fazer isso Não É que fazia tempo que eu Tava com vontade de fazer uma carninha E hoje eu resolvi Tomar essa atitude E fazer essa carninha Então galera Vamos lá né Vamos ver o que acontece As estradinhas São bem estreitas Aqui nessa vila E Bem apertadinhas até E eu vou E aqui os caras não ligam muito Estacionamento Estacionam do jeito que dá É na contramão É na mão Então o pessoal não Não liga muito ainda Vocês veem Olha quantia de carro que tem Na contramão Não está Não está ligando com isso não Gente O dia de De ir embora de Brasília Está se aproximando Vou ser sincero para vocês Não vejo a hora de De seguir viagem Já fiquei muito tempo Aqui em Brasília Mas como eu digo Por uma boa causa Uma boa causa Então eu vou Vou fazer isso Porque Passaporte é importante Ainda mais pelas condições Que a gente vai ficar E essa capela Está lidando no motor Legal Eu tirei o meu E assisti Ali no estacionamento Que eu estou ali Por causa da torre de óleo Que estava vazando Eu já dei uma geral Eu já dei uma geral Nela ali também Aqui a capela Fazia uma focada Eu botando os pés Do carburador Cipro nela Eu também Essa torre de óleo Eu tenho costume De espanar A minha estava espanada O pé do parafuso Estive fazendo calço Que foi o que Começou a vazar O óleo E troquei a folia A folia estava meio que nada É Está dando uma geralzona É Tem que entender um pouquinho Você pode ver Eu tenho só três Pois é Essa sua É Ela está ali atrás Vem aqui Nuli Vem aqui Agora está vindo aqui Vem aqui Nuli Aqui ó Aqui ó Que graça Eu sou de Santa Catarina Mas eu moro na Kombi Já há dois anos e pouco Eu moro nessa Kombi Já há dois anos e pouco Estou vindo lá do sul Agora eu vou descer Para o sul de novo Vai descer? Vou para o Uruguai Agora Eu vou abençoe você Na casa Apesar que a Kombi Ela está só o ouro Eu compro Deus abençoe você Na dieta Mas graças a Deus A Kombi está um dia É bom É bom É Não deixe na mão Tem que manjar Um pouquinho de motor Valeu JT Grande abraço Para vocês Desce Nuli Desce Aí eu parei ali O pessoal está lidando Com uma Kombi Ali também E O cara tem três Kombi Essa aqui de baixo É dele também Ele estava falando Ali ó Então A Nuli já veio aqui E agitando Também disse que ele Inverno Então galera Então eu Como eu estava falando Eu estou com vontade De ir embora Vou descer para o sul Provavelmente A ideia Pelo menos Nesse primeiro momento A ideia é essa E vou descer para o sul Vou visitar meus filhos Lá E de lá Vou seguir para o Uruguai Quero rodar no Uruguai Lá um tempo Depois Ir para a Argentina Também Claro que acho que Antes de eu descer Para o Uruguai Eu vou Vou dar mais uma mexida Nesse motor Dar mais uma verificada Nesse motor Só que eu vou levar No mecânico Daí Para Tirar ele novamente E fazer uma verificação Ali nos cabeçotes Ali e tal E Dependendo da situação Até fazer esse motor Porque Depois que estiver fora do país As coisas ficam mais difíceis Não que não bater Mas Mais difícil de você Principalmente no Uruguai Que é um país caro Na Argentina Não Na Argentina Mais em conta Mas Nully Chega Na Argentina Mais em conta Não liguem a Nully Que a Nully está Em cima da caixinha Está ali Eu não posso mostrar para vocês Que eu estou dirigindo Mas Senão vocês vão ver O jeito que ela está aqui E Então a ideia A ideia É ir para o Uruguai E fazer Essa viagem Para lá Mas eu quero ir Como eu falei para vocês Com o motor Revisado Daí Não motor revisado Motor em ponto De Em condições Não que ele não esteja Em condições Está indo de boa Eu fiz essa Essa mexida Que eu dei nele Ali no No estacionamento Ali que eu estava Falando para o cara Que eu tive que mexer No torre de ódio Inclusive tem até um vídeo Ali no canal Ali sabe Mas Quero dar uma Uma olhada Mais Mais a fundo Talvez Como eu estava falando Ele estava mexendo Na polia Daquele Ele me trocou A polia Talvez até mexer Na polia Ali Enfim Dar uma Uma boa Uma boa Revisada Comprar mais Umas peças Reserva Tipo Bomba de gasolina Que eu não tenho É Parte de Mais Acho que Uma bomba de gasolina Que tem Mais bobina Talvez Agora Se eu mexer Nessa Nessa situação Do motor Eu pretendo Pretendo Fazer Mexer No seguinte Sentido De Trocar Ali o sistema De bobina E botar Aquela Outro Um amigo Meu falou E eu não lembro O nome Daquele trem Mas Por aquilo Porque aquilo Não tem Problema De queimar A capa A furia De queimar A bobina Se bem Que ela Só queimou Uma vez Comigo A bobina Que uma vez Foi lá Em Ponta Grossa Eu tinha A bobina Reserva Eu simplesmente Troquei Troquei A bobina E Segui Viagem Eu vou descer Lá Geralmente Eu fico Aqui Aqui na parte Baixo Do estacionamento Quando eu Preciso pegar Uma água E tal Mas eu gosto De ficar Mais aqui Mais tranquilo Ficar lá Na beira Do ar Mais tranquilo Hoje Hoje é dia De somzeira Ali A galera Vem com som Arrepia No som Ali Sabe Aqui é melhor Pra dormir É mais tranquilo Pra ficar Também Então Vamos lá E Então Esse vídeo Vai ficar bem Extenso Nesse Trajetinho É claro Que eu vou fazer Um recorte Nele Para não Ficar Tão Exagerando Mas É isso Aí galera Agora Eu vou montar Ali Eu vou filmar Para vocês Verem Ali Montar Acho que eu vou Até Montar O todo Porque Se tocando E se chover Eu puxo A chuvasqueira Para baixo Puxo A chuvasqueira Para baixo Do todo O pessoal Tá dele Tentar tirar Manga Ali Joga 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 Ipa Lá E tal Do jeito Que dá Cato Manga Verde Do chão E Podem ver Olha Tem umas amarelas Lá Aquela Pé de manga Lá De dentro O pessoal Parece que não vai O pessoal Fica Se alugando Com essa daqui Ah não Eu falei demais Porque o menino Lá Dessa empresa Que que tá lá Também De ele Tentar tirar Manga 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma